E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês, para mostrar como é que faz o servidor em cloud, em nuvem, para vocês acessarem as suas contas do Facebook por ele, evitando a atividade em comum, acessando sempre o Facebook do mesmo IP, beleza? Nós aqui na YouFirst usamos o Wallhost, como vocês podem ver aqui no endereço, wallhost.au.com.br, eu venho aqui nessa opção, Cloud Computing, Conheça e Contrate, como vocês podem ver, eu venho aqui em Conheça os planos, vou selecionar essa opção de 1GB memória, 1VCPU, clico em Contrate, tenho mais facilidade com Windows, clico aqui no Windows, Windows R2, 64 bits, Contratar, até aqui nenhum segredo, caso você não tenha uma conta ainda no Wallhost, você vai vir em seus dados cadastrais e coloca teu e-mail, Continuar, ele vai pedir para você completar os dados, escolhe uma senha, vou colocar em pessoa física, Aqui é o meu CPF, data de nascimento, telefone residencial e celular. Vamos ver se ele já vai reconhecer aqui os caracteres, Continuar, guardar um pouquinho aqui na tela, Perfeito, e vou selecionar a opção de pagamento aqui que a gente quer fazer, aqui no caso eu vou pagar com o Mastercard. Colocar o número do cartão. Vou validar de ano. Código de segurança. Finalizar compra. Eu recebi aqui no meu e-mail a confirmação do cadastro. Eu tenho que clicar aqui para confirmar que eu sou eu mesmo. Fiz a confirmação. A sua contratação foi realizada com sucesso. Acessar o painel do cliente. Beleza? Vou colocar aqui no meu celular. Eu já tinha uma conta no Wallhost, que era o ricardo.com.br, mas quis fazer do zero junto com vocês, para exemplificar o passo a passo. O código de verificação, agora tem que pegar o meu celular aqui, para consultar o código de verificação. Ele me mandou, ó, esse aqui, ó. Vou colocar 9D, 2B, 9F. Confirmação do cadastro por SMS realizada com sucesso. Beleza, vou clicar em servidores. Ele está instalando o servidor aqui para mim, como vocês podem ver. Valeu? Basicamente, o tutorial para contratar o cloud é exatamente esse aqui que eu mostrei aqui para vocês. No próximo tutorial, eu vou mostrar como acessar esse virtual host aqui, esse Cloud Computing, e fazer as configurações necessárias para vocês poderem acessar o Facebook Ads através dele, instalando um Chrome e assim por diante. Beleza? Galera, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!